Cara, recentemente a gente viu aí que o Corinthians começou a investir no futebol feminino pesado, assim, pesado comparado com todos os outros, não tem nem comparação, é de longe o melhor time, ganha tudo, é uma parada, assim, absurda. E aí, assim, eu não comprei futebol feminino, sabe, mas eu comecei a ver muito mais coisa disso organicamente, né? E como é que tem sido isso pra você com o Corinthians? Porque, assim, o time dela, das meninas do Corinthians... É referência, né? É um absurdo. É referência, né? Então, assim, a gente, por exemplo, no site, é o que eu falo do segmentado, a gente tem duas setoristas do futebol feminino, cara, que falam com as meninas, entrevista exclusiva com as meninas, que tem as estatísticas das meninas, que cobrem bem, não é aquela coisa, ah, o time jogou bem hoje, né? Fez dois... Não, não, elas falam, o time jogou bem porque o Arthur Elias, o técnico, tirou a lateral direita e pôs a volante improvisada, elas entendem desse nível, porque elas cobrem ali mesmo as meninas, vão nos jogos e tudo mais. O que o Corinthians faz, cara, o que eu acho que ele tá fazendo de bom, por incrível que pareça, ele tá arrastando, como um foguete, mas ele tá arrastando os outros clubes. Porque o Flamengo, você sente... Peraí, a gente tem a grana que a gente tem, não vamos ter um time melhor, cara. Dá pra ter um time melhor, cara. O Palmeiras tá investindo, melhorando, não sei o que, estrutura. O São Paulo tá melhorando, o Santos também tava caído, voltou. Eu acho que o Corinthians tá fazendo um bem muito grande pro futebol feminino. E hoje ele dá uma estrutura, cara, ele tem patrocinadores só pro feminino. O ônibus das meninas é o ônibus melhor que muito time de série B, eu tenho certeza do que eu tô falando das meninas. Elas têm uniforme pra elas, não é aquela... Eu já vi muita menina de time menor usando o uniforme do masculino, velho. Não, as meninas têm o uniforme delas. Tem lançamento exclusivo de camisas pra elas. Elas têm hoje as redes sociais delas, elas têm o salário delas, elas têm toda a CLT. O Corinthians tem um departamento hoje, cara, que é de excelência mesmo. As coisas acontecem lá. Ah, eu perdi o jogador duas pra Europa aí recentemente, foi lá e buscou outras duas, três da Europa. Então eu acho que o crescimento, cara, é incrível mesmo. Eu acho que é um caminho sem volta pro corintiano é... Cara, quarta noite, trinta e poucos mil pessoas saíram das suas casas pra ir pro jogo do feminino, velho. Achei muito foda. No domingo de manhã mais quase trinta mil pagando de vinte a quarenta reais. Deu vinte e poucos mil pagando de vinte a quarenta, não era o ingresso barato. Todo mundo saiu da sua casa domingo pra ver as meninas jogarem contra um Grêmio no final da Supercopa. Então, no caso do Corinthians, é um foguete, não dá mais ré. A diretoria que se vire pra manter um time bom. O torcedor já encampou, já abraçou a ideia e é dali pra melhor. Não dá pra ser menos. E a cobrança vai ser nesse nível agora. Ah, vai perder o treinador, se for o caso, pode ser, vai trazer outro bom. Porque a cobrança vai ter que ser. Não dá mais pro Corinthians voltar num patamar. E eu acho que Diogo Mário tá fazendo bem, que ele tá arrastando. E é incrível, né? A gente vai escutando histórias. Teve time, por exemplo, as meninas do Corinthians lá estão com o nome na camisa. Olha como faz isso. Os vestiários das meninas têm a foto. Sabe os vestiários que o jogador tem a fotinho? As meninas também têm no Corinthians. E aí outros clubes, ô, foi a nossa foto também. Parece que é um detalhe besta. Bobo. Mas que na hora do dia a dia dessas meninas, cara, pô, estão valorizando, né? Colocaram a minha foto no vestiário. Um orgulho das meninas ali. Ter esse tipo, meu nome tá atrás. Não é aquela camisa que o profissional deixou de usar, o masculino? Ah, dera aqui pra gente. Aí a 10, o número 10, o Willian virou o 10. Não, não. É Gabi Zanotti, velho. 10 e o nome dela e acabou. E a torcida do Corinthians, você vai hoje na Neoquímica Arena. Cara, eu já fiz esse exercício. Você começa a andar do lado externo. Muitos torcedores não têm mais a camisa do masculino. Elas estão colocando o nome... Os caras estão colocando o nome das meninas atrás. É incrível o que tá acontecendo. Então, no caso do Corinthians, absorveu. E eu acho que de alguma maneira ele tá fazendo bem pro futebol feminino brasileiro. Tá arrastando todo mundo. Tão investindo mais, pagando um pouco mais e melhor de salário. Colocando em CLT. Não é aquela coisa de improviso. Vai do jeito que dá. Pelo contrário, cara. As meninas, salários bons. Em dia, CLT todo mundo. Ônibus, estrutura, preparadores físicos. Nutricionista, campo pra treinar. Cara, as meninas são tratadas hoje do Corinthians de uma maneira incrível mesmo. E dão retorno em campo. Então, elas estão cumprindo bem o papel. Importante.